Essa parte é muito louca, porque é importante a gente falar sobre isso dentro da hipnose, que o cérebro, ele não diferencia o que é real e a imaginação. Então, o que a gente imagina, ele se torna real para o subconsciente. Por isso que tem muitas vezes que vários problemas que a gente tem, transtornos, são criados como forma de proteção, porque vê como um perigo real. Coisa da nossa cabeça, fobia, por exemplo, mas não só fobia. Depressão, às vezes, é causada por uma proteção, ansiedade é causada por uma proteção, cigarro, vício em cigarro é causada por uma proteção. Então, o subconsciente não diferencia o que é real e a imaginação. Quando ele percebe que existe uma forma daquilo ser um perigo, ele interpreta como real e começa a criar mecanismos de defesa. Então, é por isso que acontece. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante, que eles separaram dois grupos para mostrar como o cérebro, de fato, como a mente influencia totalmente no corpo e no mundo físico. Separaram dois grupos e isolaram um grupo. Eles restringiram de fazer atividade física, nem fazer mais nada, só acompanharam. E outro grupo, eles pediram para eles imaginarem, de forma intensa, imaginarem que eles estavam fazendo atividade física durante X minutos do dia. e eles acompanharam depois de um tempo, esse grupo teve ganho de massa muscular. Só de imaginar que estavam fazendo atividade física. Óbvio que não vai ser tão relevante quanto, de fato, fazer. Só que quando compararam os dois grupos, esse grupo que só imaginou fazendo atividade física intensamente durante um tempo, ganhou massa muscular. Ou seja, tem influência total sobre o mundo físico. A mente influencia completamente. Como ficar gigante sem treinar? Treine a sua mente. Gigante e a sua mente ganha treino seus músculos. A questão é que a mente vai comandar tudo. Se a gente não tem organização, equilíbrio, se a gente não está bem emocionalmente, não tem inteligência emocional, você toma péssimas decisões, péssimas escolhas, sofre de ansiedade, sofre de várias coisas, leva muito a sério. É como você falou, o que a gente faz numa terapia? Basicamente, o que são as terapias que existem? A gente ensina o cérebro a enxergar e interpretar de forma diferente. A gente ensina o cérebro. O cérebro dá um caminho. Tem fobia de avião ou carro, fobia de dirigir. Ele ativa no cérebro a região do medo e de dirigir. Carro, dirigir, ativa junto. Só que o que a gente faz? Em vez de conectar, em vez de ficar ativando isso aqui, a gente dá um novo caminho e ensina um novo. Fala assim, não precisa ser assim. Ele ativa, ele gera uma nova conexão neural. Ou a gente conecta outras pontas e dá uma percepção completamente diferente. Então, basicamente, reprogramar é mudar a percepção e ensinar o cérebro de forma diferente. Por isso que funciona.